Uma coisa muito comum que eu vejo são as pessoas que quando estão vendendo a empresa ou buscando um sócio de capital, alguém que vai investir no negócio, elas acham que é rápido, é quase como uma coisa mágica, mas na verdade isso não existe. Quando você está procurando algum investidor ou um comprador para a tua empresa, existe um processo, existe uma fase de convencimento. Então, imagina como se fosse um casamento, você não chega e se casa com uma pessoa, você conhece a pessoa, sai com a pessoa, depois namora e algum tempo depois você casa. Então, quando você estiver captando dinheiro para a sua empresa, quando você vai tentando vender a sua empresa, tenta encarar isso como uma jornada, uma jornada que tem marcos pré-determinados. Quando você consegue cumprir essas etapas e esses marcos, você chega numa situação onde o comprador está muito mais convencido de que faz sentido adquirir a empresa e ele certamente não vai fazer uma compra por impulso. Não interessa quão brilhante é o seu negócio, quão interessante é a sua empresa, você como empreendedor geralmente tem uma visão sobre o negócio muito apaixonada, especialmente em relação ao produto que você desenvolveu. A grande maioria das pessoas que começam o negócio, principalmente o negócio nascente, tem uma paixão pelo lado técnico e deixa um pouco de lado as explicações para o investidor relacionadas ao negócio em si. E é isso que o investidor ou o comprador mais está interessado em saber. Então, quando você for começar um processo desse tipo, ao invés de simplesmente achar que vai ser rápido, um projeto que vai ser num passo de mágica, planeja fases, uma introdução, um desenvolvimento, garantindo que você está dando a informação certa no momento certo para o que o investidor precisa para dar sempre o próximo passo. Não pense que isso é uma coisa estanque, única, rápida. Não é. Então assim, desenhe esse projeto como se você estivesse planejando de fato uma viagem. Quais são as etapas que você tem que cumprir para chegar lá? É isso que você tem que observar no momento que for vender uma empresa, no momento que você estiver captando recursos para o seu negócio. Então, se você encarar como uma jornada, eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, muito mais compreensível o que está acontecendo entre o seu relacionamento e o investidor. Ok? Um forte abraço e até mais!